Agora com vocês, Prece da Meia-Noite, com Berenice Costa, a profetisa do Brasil. Chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no meu corpo se derrame hoje e sempre. E eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcançam, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamento eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo no meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel, derrube os meus inimigos com o poder da sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja, me defenda com o poder da sua santa divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz, me guie na verdade, e Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. E eu, para sempre saberei dizer, graças a Deus e graças a Deus. Milagres, milagres, milagres. Antônio Miranda conquistou emprego após um ano desempregado. Adalgiza, casamento restaurado após corrente de batalha espiritual. Luzia, filho curado de depressão. Jaqueline sofria com queimação e fortes dores no estômago. Não há lugar na Terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Você está assistindo a prece da meia-noite, um programa do movimento espiritual contra o mal, liderado pelo apóstolo missionário Adelino de Carvalho. Muito bom dia, paz e luz para todos vocês. Mais uma vez, com a permissão daquele que pode todas as coisas, o nosso soberano Deus. Nesta manhã, eu estou entrando aí na sua casa e trazendo para você uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. E dizer a você que nem tudo está perdido. Existe uma esperança para você que crê e para você que vai tomar na sua vida uma decisão. O que a fé não é falar. A fé é fazer. E se você está sofrendo, você precisa tomar uma decisão na sua vida. O que é sofrimento não vem de Deus. Deus não traz sofrimento para ninguém. Doenças. Quantas pessoas que estão enfermas. Enfermas no hospital. Enfermas dentro de casa. Pessoas que sofrem com depressão. Com angústia, com tristeza. Enfim. Pessoas que estão enfrentando problemas no casamento. Problemas financeiros. Pessoas que estão, infelizmente, com a vida destruída por causa de um trabalho de esquerda. Então, o Espírito de Deus me coloca aqui para te ajudar. E eu vou te ajudar. Abaixo de Deus, eu vou te ajudar. Se você fizer a sua parte. Colocar o pé no caminho. Ligar, ou seja, você vai... Ligar, ou você vai mandar um áudio para mim. Um áudio falando da sua cidade. Presta atenção. Sua cidade. Sua data de nascimento. Um pouquinho daquilo que você está enfrentando na sua vida. Para que eu possa, então, revelar a origem do seu sofrimento. Mas eu quero revelar e arrancar abaixo de Deus da sua vida o sofrimento. E para isso você precisa me procurar. Entendeu? Você precisa me procurar. Então, nós vamos ouvir um áudio de uma pessoa que pede uma revelação para a vida dele ou dela. E essa pessoa, abaixo de Deus, eu quero ajudar e vou ajudar. Vamos ouvir. Oi, eu sou Jefferson Aparecido Brandão. Jefferson Aparecido, ele é de São Paulo e pede a revelação em favor da vida financeira e da vida sentimental. Eu fecho os meus olhos e o Espírito revelador de mistérios me revelam. Senhor Jefferson Aparecido, Senhor Jefferson Aparecido, o Senhor pede uma revelação em favor da sua vida financeira e sentimental. Nós sabemos que essas duas áreas hoje, áreas que os Espíritos entram para atacar. Atacar através da inveja, atacar através de palavras feiticeiras. Mas o Senhor foi vítima, viu, meu amigo? O Senhor foi vítima, principalmente na área financeira. Vítima de uma inveja, uma inveja. A inveja apodrece os ossos. Diz a palavra de Deus. De uma inveja e travou e amarrou toda a sua vida financeira. Toda a sua vida financeira. Você luta, luta, luta para ir para frente. Mas não consegue chegar lá. E com isso, infelizmente também, envolveu a sua vida sentimental. Há uma trava, há um trabalho de esquerda travando a sua vida financeira e sentimental. Olha, e o Espírito do Deus vivo me revela que o nome do Senhor, viu? O nome do Senhor, escrito sete vezes. Sete vezes o nome do Senhor foi enrolado numa linha preta e amarrado num pano preto. E este trabalho de esquerda, infelizmente, impediu que o Senhor chegasse aonde o Senhor queria chegar. Tanto financeiramente e como sentimentalmente. Meu amigo, preste atenção. Tudo é possível para Deus. Desde que você coloque o pé no caminho, acredite. E você precisa vir ao meu encontro. Colocar o pé no caminho. E a luta fazer a sua parte. Antes que seja muito tarde. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Vem amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Reino dos céus. Reino dos céus, forte ao extremo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos céus. Em Curitiba, Paraná, rua Antônio Chiebel, mil trezentos e setenta e cinco, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida Sete de Setembro, quinhentos e noventa e nove, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo, na Avenida João Batista, cento e quarenta e quatro, Centro. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, trezentos e noventa e cinco, Centro, próximo às lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, cento e quarenta e dois, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, quinhentos e setenta e cinco, Santa Branca, Pampulha. Reino dos céus, uma igreja forte. A minha vida se parece com a vida de Abraão que acreditou na fé, que acreditou na fé, que acreditou na fé, revelação, que recebeu de Deus, que recebeu de Deus. Para crer no impossível, agir pela fé, no poder de Jeová agiré. Para crer no impossível, agir pela fé, no poder de Jeová agiré. Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, me trata bem, com muito amor. Ele é meu Senhor, eu o contemplo pela fé. Todos os meus sonhos, eu o contemplo pela fé, no poder de Jeová agiré. Todos os meus sonhos depositei em Tuas mãos. Sou descendente de Abraão. Meu Deus é meu Deus, meu Deus é Jeová agiré. Meu Deus é Jeová agiré. O Deus dos sonhadores, dono do ouro e da prata. Meu Deus é Jeová agiré. Meu Deus é Jeová agiré. Meu Deus é Jeová agiré. O Deus dos sonhadores, dono do ouro e da prata. Meu Deus é Jeová agiré. Para crer no impossível, agir pela fé, no poder de Jeová agiré. Jeová agiré. Para crer no impossível, agir pela fé, no poder de Jeová agiré. Jeová agiré. Deus é meu Pai, me trata bem, com muito amor. Ele é meu Senhor, eu o contemplo pela fé. Todos os meus sonhos depositei em Tuas mãos. Sou descendente de Abraão. Meu Deus é Jeová agiré. Meu Deus é Jeová agiré. O Deus dos sonhadores, dono do ouro e da prata. Meu Deus é Jeová agiré. Meu Deus é Jeová agiré. Meu Deus é Jeová agiré. O Deus dos sonhadores, dono do ouro e da prata. Meu Deus é Jeová agiré. Meu Deus é Jeová agiré. Meu Deus é Jeová agiré. Meu Deus é Jeová-Giré Deus dos sonhadores, dono do ouro e da prata E este louvor você pode ouvi-lo novamente no Youtube da Igreja Reino dos Céus E as mensagens reveladas, poderosas, com o apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho Acesse o nosso canal Youtube da Igreja Reino dos Céus O Reino dos Céus chegou pra você Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto pra você Inscreva-se no nosso canal no Youtube É simples, basta digitar Igreja Reino dos Céus Acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto Uma playlist completa para a sua família Com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às 3 horas da manhã Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus Uma obra forte Milagres, milagres, milagres José Melo, curado de enfermidade na perna após 3 anos Telma Joanita, liberta de perturbações espirituais e curada de sinusite José Peixoto, curado de diabetes Eva Neide, sofreu mais de 5 anos com fortes dores na coluna Não há lugar na terra mais poderoso do que este Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Muito bem, vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Preste atenção aqui, ó Preste atenção aqui Preste atenção aqui Como aconteceu na vida desta pessoa que você vai assistir agora Também vai acontecer na sua vida A história da sua vida não vai terminar do jeito que está Assim como esta pessoa conseguiu Você também vai conseguir Tem o milagre de Deus Tem uma resposta de Deus esperando por você No Monte Manaim Milagres 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 Muito bem, eu me encontro agora diretamente do Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Com mais uma pessoa que vai nos contar O seu testemunho de fé Qual que é o seu nome? Dez, Dez de Fátima Conta pra gente o seu testemunho O meu testemunho é que eu tinha muita dor de cabeça Tinha enxaqueca Aí eu tinha muita dor no peito Fui no médico O médico falou que eu estava com soco no coração Aí do primeiro pacto que eu fiz Aí eu fui curada Daí eu estava sentindo muita dor Agora nas pernas No ombro, né? Agora o mergulho que eu dei foi curada Saí curada Glória a Deus E como que a senhora está se sentindo hoje? Aí eu estou sentindo mais leve, sabe? E também era muito perseguida no meu serviço também Aí também acabou Quando eu fiz o pacto, acabou tudo Glória a Deus Está aí pra você mais um grande testemunho de fé Diretamente do Monte Maraim O lugar dos grandes milagres de Deus É minha vitória Eu vim aqui buscar É minha vitória É minha vitória É minha vitória Eu vim aqui buscar Vem aí O dia da cura Você que sofre com doenças no corpo e na alma Tumores Diabetes Gastrite Câncer Enxaqueca Dores fortes de cabeça Vícios Depressão Desejo de suicídio Insônia Ansiedade Doenças mandadas Ou qualquer outro tipo de doença Dia 30 de julho Última terça-feira do mês Início da corrente poderosa da cura Começou a corrente da cura Eu falei pra Deus Eu não vou mais tomar esses remédios E graças a Deus Minha pressão, glicose, colesterol Está tudo normal Estou curada em nome de Jesus Se Deus me operou Um refluxo Que anda comigo Há sete anos O médico falou que eu não ia sarar mais disso Comecei a oração da cura E hoje eu vomitei Tudo que tinha pra vomitar Graças a Deus Eu estou curada Eu estava com problema respiratório Eu não conseguia dormir Eu começava a não conseguir respirar E nisso eu ficava tomando os remédios E foi através da terça-feira da cura Que eu tomei a iniciativa de ir Eu fui curada pela graça de Deus Eu estava com uma infecção E orei Aí eu senti me repuxando assim Sabe, pra baixo A mão de Deus Eu tenho certeza A cura Pela honra e glória do Senhor Rapaz, no início era uma dor nas pernas Eu ficava cansado Não podia andar direito Ah, não podia andar direito Não sinto mais dor Não sinto mais nada E graças a Deus Dá até conta de pular também Pulei Ei, maravilha Não haverá mais nenhuma pessoa Que crê no poder de Jeová Rafa O Deus que cura Que continuará doente Vivendo a poder de remédios Ou desenganada pelos médicos A cura pela fé É algo extraordinariamente forte Entrega da água da fonte de Ana Que já curou milhares de pessoas Venha e traga os enfermos Corrente poderosa da cura Marque bem esta data Terça-feira, 30 de julho Às nove horas da manhã Às três da tarde E às sete horas da noite Apóstola Sol Daniela Carvalho Vai orar forte Em seu favor Anote o endereço Atenção para os endereços Dos santuários Reino dos Céus Em São Paulo Capital Avenida Celso Garcia 14 Brás Ao lado da Previdência Social No Rio de Janeiro Rua do Bom Fim 305 São Cristóvão Em Campinas Na Rua 11 de Agosto 303 Centro Próximo ao Hospital Vera Cruz Em Vitória Espírito Santo Na Avenida Dário Lourenço de Souza 300 Mário Cipresti Em frente ao Parque Tancredão Em Belo Horizonte Minas Gerais Na Rua Varginha 215 Floresta Bairro Colégio Batista Em Salvador Bahia Na Ladeira da Saúde 16 Baixa dos Sapateiros Reino dos Céus Uma Igreja Forte Você está assistindo A Prece da Meia Noite Um programa do Movimento Espiritual Contra o Mal Liderado pelo Apóstolo Missionário Adelino de Carvalho Muito bom dia Paz e Luz Para todos vocês Que me assistem neste momento Mais uma vez Com a permissão de Deus Eu estou aqui Para trazer para você Uma palavra de fé Uma palavra amiga Que é uma palavra de esperança Uma palavra de esperança E dizer a você Que nem tudo está perdido Nem tudo está perdido Existe uma esperança Para acessar A palavra de Deus Diz que não cai Uma folha de uma árvore Não cai Uma folha de uma árvore Sendo que não seja Da permissão de Deus Não cai Então se você está sofrendo Se você está enfrentando Na sua vida Problemas Problemas no casamento Na vida financeira Enfermidades Que você não sabe Da onde saiu Nós sabemos Que o mundo é mal Perverso O mundo é mal E perverso E existe pessoas Que do lado da esquerda Infelizmente É capaz de fazer Qualquer coisa Para destruir a sua vida Para destruir seu casamento Para destruir sua vida financeira Para arrancar sua felicidade Então é preciso Você reagir E colocar o pé no caminho Me procurar Me procurar Porque só assim Eu vou poder te ajudar A sair do sofrimento WhatsApp central 031-99321-8544 031-99321-8544 Olha, eu quero chamar a sua atenção Porque nós estamos caminhando Para o mês de agosto, viu? Caminhando para o mês de agosto Mês 8 E é o mês que eu trabalho Faço os trabalhos das derrubadas Derrubadas de inimigos Que estão atrapalhando a sua vida Atrapalhando sua vida Em todos os sentidos Porque tem muita gente Que foi atacada Atingido Por obras De esquerda E agosto de agosto E agosto agora É o mês que eu faço um trabalho Muito pesado Para arrancar da sua vida Seu sofrimento Por isso você precisa me procurar Procurar em Belo Horizonte Na rua Santa Catarina 32 Mas agora nós vamos Com a participação Da profetisa Cristiane Lourenço O poder da revelação espiritual De um verdadeiro profeta de Deus Diz a palavra de Deus Em 1 Samuel 9,19 Que o rei Saul Pediu que lhe trouxessem um profeta Para que lhe fosse revelado O inimigo oculto Que na calada da noite Destruía Israel Então Samuel Se apresentou Como profeta vidente Ele revelou Todo o mundo espiritual O misterioso revelado A voz de quem vê o invisível A palavra de autoridade espiritual Da mulher de Deus Paz você meu irmão Paz e luz Para você minha irmã Eu sou a profetisa Cristiane Lourenço E eu estou falando diretamente Do grande santuário Santo Amaro Na zona sul de São Paulo E hoje é sexta-feira forte Hoje é dia da batalha espiritual Aonde eu estarei levantando A espada do arcanjo Miguel Contra os seus inimigos espirituais No programa de hoje Você irá ouvir o testemunho da Leni O casamento do filho dela Tinha sido destruído Por um trabalho de esquerda Ela me procurou Mostrou a foto do casal E quando eu coloquei diante da luz Os sete cachiçais sagrados O espírito revelador de Misesi mostrou Um trabalho firmado Na encruzilhada Com vela preta Vela vermelha Garrafa de champanhe Rosas vermelhas Tem um espírito das trevas Que é mandado para a vida do casal Que a mulher começa a tomar nojo do marido Que o esposo começa a tomar nojo da esposa E tem uma pessoa que está me acompanhando agora Que o seu casamento está assim Você está a ponto de separar Faz isso não, minha filha Faça isso não Sabe por quê? Tem uma parenta sua Que sempre perseguiu você Quando você começou a namorar o seu esposo Ela foi contra o seu relacionamento Ela fez de tudo Para vocês não se casarem Mas não conseguiu Mas também Ela apagou na esquerda E tem um espírito Que está atuando aí na sua casa Dentro do seu quarto E quando o seu esposo chega Você sente até nojo do cheiro dele Não é? Estou falando com você Isso é um espírito maligno Isso é um espírito das trevas Que foi mandado Para destruir o seu casamento Não faça isso não, minha filha Me procure aqui no santuário hoje É hoje Não é amanhã nem depois não É hoje sexta-feira forte Eu vou entrar nessa sua batalha espiritual E eu tenho certeza, minha filha Que esse espírito das trevas Que foi mandado Para destruir o seu casamento Vai ser tirado Aqui no santuário não tem água morna não Todo mundo fala que o santuário é forte E é forte mesmo É forte mesmo Porque inimigo seu é aqui, ó É na ponta da espada É na ponta da espada do arcanjo Miguel Você pode também gravar um áudio Mandar no meu WhatsApp Mesmo que eu não consiga responder Todo mundo aqui na programação Durante o decorrer do dia Eu mando diretamente no seu WhatsApp Telefone isso aqui na tela O DDD 011-96018-1065 Nós vamos acompanhar agora O testemunho da Leni Que entrou na batalha espiritual Pelo filho, pela Nora Sacrificou O trabalho de esquerda foi desmanchado E o casal hoje está vivendo em paz TV Reino, por favor Coloque no ar Eu estou aqui no santuário de Santo Amar Na zona sul de São Paulo O santuário que está localizado na Alameda Santo Amaro No número 395 No centro de Santo Amaro Aonde na corrente forte da batalha espiritual Deus tem operado na vida de cada pessoa Que aqui com fé inicia a corrente forte Eu vou conversar agora com mais uma filha Qual o seu nome? Leni Leni, que bairro a senhora é? É Castro Alves, Granjaú Só permita o seu testemunho Você já passar no nosso programa de TV Nas redes sociais? Pode passar Qual foi a vitória alcançada, minha irmã? A vitória é que meu filho Eles dois se separaram Minha nora e ele Aí eu fiz uma campanha aqui E um voto E aí passado uns Mais ou menos uns seis meses Ela voltou para ele E ele estava aqui no santuário também Pelejando Fazendo as campanhas também Aí deu tudo certo E eles agora estão juntos De novo Eles eram casados E aí separou Mas ele voltou para ela E ela voltou para ele também E está morando lá na casa novamente Então quer dizer que ela tinha saído de casa? Saiu Ela saiu da casa Pegou todos os móveis E foi embora E deixou ele Aí foi para casa do pai Aí passado um tempo Ela voltou de novo Não demorou muito Uns seis meses Vamos supor assim Olha só Porque a família É o mandamento mais sagrado que existe E o que mais a gente tem visto É o inimigo destruindo o casamento Destruindo as famílias Imagine Uma mãe ver o filho se separar A esposa sair de casa Com as crianças Um sofrimento grande Você que está aí sofrendo Com separação Problema na vida sentimental Não pode deixar para lá não No mundo espiritual Não tem deixar para lá Ela não aceitou aquela situação Fez a corrente Sacrificou E Deus deu a vitória Hoje graças a Deus A família está unida Está unida Nossa Está maravilhoso Lindo demais Meus netos Está comigo Sempre está comigo Graças a Deus A glória de Deus E todos verão A glória de Deus em Tuas mãos E todos verão A glória de Deus E todos verão A glória de Deus em Tuas mãos Não me posse, meu irmão Bendita hora, bendita hora que a Lenin encontrou o santuário Está aí a prova viva do que acontece quando a pessoa coloca o pé no caminho Sacrifica no altar de Deus, o milagre acontece Trabalho pesado de esquerda, trabalho pesado de esquerda Feito na encruzilhada e separou o casal Mas a Lenin veio, começou a corrente forte da sexta-feira A corrente da derrubada espiritual A corrente do Arcanjo Miguel Onde a espada de fogo é levantada E os espíritos das trevas são obrigados a bater em retirada E você, até quando vai aceitar essa amarração na sua vida? Esse desemprego? Até quando você vai aceitar essa confusão na sua casa? Essa perseguição no seu trabalho? Coloca seu pé no caminho e é hoje, sexta-feira forte Daqui a pouco a primeira concentração forte Sete da manhã, dez da manhã, três da tarde e sete da noite E atenção você que mora em Osasco Hoje, sexta-feira forte A profetisa Jardim da Rocha, mulher de Deus Vai estar também levantando a espada Contra os seus inimigos espirituais O endereço do santuário em Osasco É Avenida João Batista Num 271 Ao lado do cartório Coloca seu pé no caminho Eu sou a profetisa Cristiane Lourenço E vou entrar na sua batalha espiritual Espada de fogo O primeiro a usar a espada de fogo Para proteger o caminho da árvore da vida Foi o próprio Deus Diz a palavra de Deus Em Gênesis 3, 24 Que Deus, no princípio Quando o homem caiu Derrubado pelo príncipe das trevas O próprio Deus Para guardar o caminho do homem E proteger a árvore da vida Ele colocou uma espada de fogo Que se revolvia em defesa do paraíso Deus quer transformar o seu lar Em um paraíso de paz Amor Com paixão e harmonia Onde as pessoas têm prazer em conviver Umas com as outras Diz a palavra de Deus Em Provérbios 14, 30 A inveja entra na vida da pessoa E atinge a área sentimental Familiar Profissional E financeira A inveja A inveja A inveja A inveja atinge até os ossos Não permita que a inveja dos parentes E vizinhos invejosos O feitiço dos inimigos ocultos O desejo de vingança dos rancorosos E de quem não gosta de você Venha entrar pra dentro da sua casa E destruir sua família Coloque na sala de sua casa Uma espada de fogo Fisicamente ela parece uma obra de arte Espiritualmente Ela faz uma blindagem na sua casa Para o inimigo não entrar Aqui não Espada de fogo Espada de fogo Até Deus Todo poderoso Usou para proteger o caminho Da árvore da vida Espada de fogo Atenção para os endereços dos santuários No estado do Rio de Janeiro Rua do Bonfim 305 São Cristóvão Estrada Santa Maria 764 Vila Nova Campo Grande Rua Otávio Tarquínio 884 Centro Nova Iguaçu Rua Barão do Piabanha 107 Centro Paraíba do Sul Em cima da Caixa Econômica Avenida Marechal Floriano 56 Centro Avenida Teixeira de Castro 133 Bom sucesso Informações pelo WhatsApp 21 982948617 Reino dos Céus Reino dos Céus Uma Igreja Forte E foi que te pegou no pó Te colocou por cima E foi que abriu os céus pra você entrar Te fez um rei e uma rainha E hoje você pode cantar Uma nova canção em terra estranha Então cante comigo Com toda força Esse louvor a Deus Foi Deus que me levantou Foi Deus que me levantou Foi Deus que me levantou E hoje aqui estou E hoje aqui estou E Ele me curou E Ele me libertou Me colocou de pé E me encheu de fé E me encheu de fé Minhas lágrimas Minhas lágrimas Ele encheu E com a força do céu E com a força do céu Me dominou Agora aqui estou Agora aqui estou Nos planos Deus Pra te dizer Quem fez isso foi Deus Quem fez isso foi Deus Foi Deus Foi Deus que me levantou 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 E hoje aqui estou E Ele me curou E Ele me libertou Me colocou de pé Deus me encheu de fé Deus me encheu de fé Deus me encheu de fé Foi Deus quem me levantou Foi Deus quem me levantou Foi Deus quem me levantou E hoje aqui estou E Ele me curou E Ele me libertou Que colocou de pé E me encheu de fé Deus me encheu de fé Deus me encheu de fé Deus me encheu de fé Milagres 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 Maria Luisa, curada de leucemia Ilza Paulino, curada de depressão profunda Rafael, liberto do vício das drogas após nove anos Josefa, filho curado de bronquite alérgica Não há lugar na terra mais poderoso do que este Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Sou a profetisa, missionária Berenice Costa Estou aqui nesta manhã O Espírito de Deus me coloca aqui nesta manhã Para alertar você, viu? Cuidado Cuidado que nós estamos aí aproximando de um mês pesado Muito pesado Tem pessoas que não gostam do mês de agosto Eu tenho pessoas que aproximam de mim e falam Agosto Não, agosto É um mês pesado É um mês do desgosto Tem uma senhora Uma mãe Que aproximou de mim no santuário Chegou no santuário Contando o seguinte Agosto não Em agosto Eu perdi meu filho Em agosto Meu casamento acabou Tem pessoas que tem pavor do mês de agosto Porque tudo de ruim aconteceu com ela Ou com ele no mês de agosto E eu quero chamar a sua atenção Porque neste mês de agosto Eu quero fazer um trabalho Eu vou fazer um trabalho muito pesado Um trabalho para arrancar da sua vida Arrancar dos seus caminhos Aquilo que te atrapalha Aquilo que impede você De chegar onde você quer chegar Tem muitas pessoas Que tem amarração Na vida financeira Tem muitas pessoas Que tem Doenças mandadas Pessoas que não caminha Para frente de maneira nenhuma Tem pessoas Que caiu numa cadeira de roda Do nada Tem pessoas Que caiu no hospital também Do nada Não sabe explicar Por que caiu no hospital Então Este mês de agosto E principalmente Dia 13 Dia 13 que é o Dia 13 dia do Arcanjo Miguel Em agosto Dia 13 dia do Arcanjo Miguel Em agosto Eu quero chamar a sua atenção Se você está sofrendo Se você está sofrendo Você vai me mandar um áudio Preste atenção Um áudio Data de nascimento O nome completo A cidade onde você mora Para me trazer a revelação Mas Você precisa colocar o pé no caminho Precisa colocar o pé no caminho Me procurar Para que através Do trabalho Que eu vou realizar Em agosto O seu problema Possa ser Solucionado Com certeza E vai Se você fizer a sua parte Entendeu Qual é o seu problema O vício Vida sentimental Vida financeira Saúde debilitada Perturbações espirituais Chegou a hora De dar um fim Nos seus problemas Nesta sexta-feira Corrente forte De batalha espiritual Venha amarrar o seu inimigo E jogá-lo por terra Reino dos céus Forte ao extremo Atenção para os endereços dos santuários Reino dos céus Em Curitiba, Paraná Rua Antônio Chiebel Mil trezentos e setenta e cinco Boqueirão Próximo ao Terminal do Carmo Em Juiz de Fora Minas Gerais Na Avenida Sete de Setembro Quinhentos e noventa e nove Costa Carvalho Em Osasco São Paulo Na Avenida João Batista Cento e quarenta e quatro Centro Em Santo Amaro São Paulo Na Alameda Santo Amaro Trezentos e noventa e cinco Centro Próximo às Lojas Sem Em Contagem Minas Gerais Na Avenida Tito Fulgêncio Cento e quarenta e dois Jardim Industrial Ao lado do INSS Em Belo Horizonte Minas Gerais Na Avenida Dom Pedro I Quinhentos e setenta e cinco Santa Branca Pampulha Reino dos céus Uma igreja forte Você está assistindo a prece da meia-noite Um programa do movimento espiritual contra o mal Liderado pelo apóstolo missionário Adelino de Carvalho Vamos agora movimentar a nossa reportagem diretamente do santuário Onde os milagres não param de acontecer São muitos os testemunhos Pessoas que através de uma atitude de fé Conquistaram das mãos de Deus aquilo que era impossível Saiba que o que o homem não pode fazer Ninguém pode fazer Deus ele pode fazer E ele fará por você Assim como você vai acompanhar agora O que aconteceu na vida dessa pessoa Pode também e vai acontecer na sua vida É uma atitude que muda tudo É uma decisão que muda tudo Coloca o pé no caminho e vai ao santuário Tem uma resposta de Deus esperando por você Milagres 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 Do meu lado está a presideira Juliana Que vai contar o que Deus tem feito na família dela Através das células, né? A célula que o Projetação Mulher está movimentando as células Nas casas, pelas famílias E a senhora não desistiu da sua família Conta Graças a Deus, através de nós começar a orientação da pastora Fazendo a célula A minha filha, ela tinha mais de um ano Que ela não vinha tomar a santa ceia E através da célula ela recebeu força espiritual E hoje ela está fazendo a corrente E está tomando a santa ceia Glória a Deus Eu estou até Estou nem conseguindo falar, gente Porque eu Nossa, eu preocupei muito, né? De saber que meus filhos estavam afastados do santuário Nossa, doía muito Eu sofria muito com isso Aí eu pedi a Deus Deus, Deus me ajuda O que eu faço pra me trazer meus filhos de volta pro santuário E graças a Deus, através da célula Eles estão aqui Até o outro Júnior A Silene A Márcia está em casa Glória a Deus Aleluia O que a senhora não esperava que Deus fosse fazer Está fazendo Até a Márcia estava distante Agora está junto com a senhora Lutando pra vencer em nome de Jesus É uma muita vitória Glória a Deus Aleluia Amém Então se você tem uma pessoa na sua casa Na sua família Que precisa receber força espiritual Traga a célula pra dentro da sua casa Vai eu Vai uma missionária Fazer a célula dentro da sua casa Junto com uma presbítera Pra passar força espiritual Pra que você também possa contar Testemunho de fé em nome de Jesus Amém A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé Vem aí O dia da cura Você que sofre com doenças no corpo e na alma Tumores, diabetes, gastrite, câncer, enxaqueca, dores fortes de cabeça, vícios, depressão, desejo de suicídio, insônia, ansiedade, doenças Mandadas ou qualquer outro tipo de doença Dia 30 de julho A oração da cura E hoje eu vomitei Tudo que tinha pra vomitar Graças a Deus Eu tô curada Eu estava com problema respiratório Eu não conseguia dormir Eu começava a não conseguir respirar E nisso eu ficava tomando os remédios E foi através da terça-feira da cura que eu tomei a iniciativa de ir Eu fui curada pela graça de Deus E eu estava com uma infecção E orei E aí eu senti me repuxando assim, sabe, pra baixo A mão de Deus Eu tenho certeza A cura Pela honra e glória do Senhor Rapaz, no início era dor nas pernas Eu ficava cansado Podia andar direito? Ah, não poder andar direito E não sinto mais dor Não sinto mais nada E graças a Deus Dá até conta de pular também? Pulei Ei, maravilha Não haverá mais nenhuma pessoa Que crê no poder de Jeová Rafa O Deus que cura Que continuará doente Vivendo a poder de remédios Ou desenganada pelos médicos A cura pela fé É algo extraordinariamente forte Entrega da água da fonte de Ana Que já curou milhares de pessoas Venha e traga os enfermos Corrente poderosa da cura Marque bem esta data Terça-feira, 30 de julho Às nove horas da manhã Às três da tarde E às sete horas da noite Apóstola Sol Daniela Carvalho Vai orar forte Em seu favor Anote o endereço Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus Em São Paulo, capital Avenida Celso Garcia, 14 Brás, ao lado da Previdência Social No Rio de Janeiro, rua do Bom Fim, 305 São Cristóvão, São Cristóvão Em Campinas, na rua 11 de agosto, 303 Centro, próximo ao Hospital Vera Cruz Em Vitória, Espírito Santo Na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300 Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão Em Belo Horizonte, Minas Gerais Na Rua Varginha, 215 Floresta, bairro Colégio Batista Em Salvador, Bahia Na Ladeira da Saúde, 16 Baixa dos Sapateiros Reino dos Céus Uma Igreja Forte Você está assistindo a Prece da Meia Noite Um programa do Movimento Espiritual Contra o Mal Liderado pelo apóstolo missionário Adelino de Carvalho Sou a profetisa, missionária Berenice Costa Estou aqui de segunda a sexta Com a prece forte da meia noite E agora eu vou fazer uma oração em seu favor Grande e poderoso Deus, neste momento Eu levanto o castiçal sagrado de luz O castiçal oriental Espírito de Deus, fortalece esta pessoa que me assiste neste momento Para que ela tenha força para chegar no santuário Em nome de Cristo Que assim seja Amém Fique com Deus Porque com Deus Eu vou O reino dos céus Chegou pra você Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV Para abençoar a sua casa É a mensagem revelada do reino dos céus Direto pra você Inscreva-se no nosso canal no YouTube É simples Basta digitar Igreja Reino dos Céus Acessar o canal Clicar em inscrever-se Ativar as notificações E pronto Uma playlist completa para a sua família Com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis E a oração da madrugada, às três horas da manhã Inscreva-se no canal da igreja Reino dos Céus Uma obra forte E a oração da madrugada, às três horas da manhã